Aviso importante este vídeo contém palavras de baixo calão e muita ofensa entre os jogadores e participantes. Porém, todos levam na brincadeira e não para o lado pessoal. Portanto, não se sintam mal pelos envolvidos, pois eles não se importam. Como é que é? Apenas amigos, público desativado, vamos apenas amigos. Eu deixei apenas amigos. Bora lá. O que podemos fazer quando a nossa última esperança começa? É, como é que é? Eu já estou usando nenhum já. Você não sabe qual é o ano dele não, Max? Eu posso dar uma olhada aqui, vamos lá. Caralho, eu fiz minha mina aqui e ela parece a Lara Croft, mano! Reminente, frondesse, P566. Tá bom. Eu também, praticamente, achei que seria uma bosta essa parada de o controle de mira desse jogo, mas até que tá bom, velho. Ele não trava a mira, mas se você estiver perto o suficiente, ele dá uma... Ele vai te confocando, cara. Coração de dragão. É o Exus aí. É o Exus aí. É o Exus. Ah, sim. E te fala, é difícil pra dropar isso aí, tá? Até hoje eu dropei só um 7, velho, lá no meu jogo principal lá. É, mas pega isso aí, pro caso, se você dropar mais, vai aumentar o tanto de Ex você tem, né? Isso. E também é o seguinte, pra você upar sua arma no máximo, e ter as armas normais vai até level 20, e as especiais, se eu me lembro bem, vem até 5 ou 10. A live hoje vai até que horas, mano. Então, velho, daqui a... Daqui umas 2 horas, mais ou menos, eu vou parar pra almoçar, mas eu vou deixar a live aberta. Tirando disso, tem hora de acabar não, velho. O jogo é de 2019. Mano, alguém pode me falar o nome desse jogo? É Reminente from the Ashes, mano. Tá no título aí. É. Meu Deus, agora tá com preguiça até de ler, velho. Porra. Vamos lá. Ele teve... Teve uma versão dele do Xbox 360, cara. Eu não lembro o nome. Mas ele parecia ser bem legal, mas eu nunca comprei. Não faço a menor ideia agora. Esse início aqui dela indo pra torre parece até Bioshock, mano. O cara caindo do barco e indo pro... Pra torre lá. E descendo a parada do Sistema e carrega aí, mano. Tem o que você... Tem que fazer, tá ligado? O que que tá escrito ali? Vamos lá. Não é que usa essa porra ali. R1. Ok, ok. Quadrado pra pegar as coisas. Pague novamente pro Comandante Forne. É, isso aí. Tutorial. O problema é chegar não, Declanata. Eu entrei nessa sala aqui e nem sei pra onde que eu vou dentro dessa porra. Ela tá naquele lugar lá subindo a escada. A bagulha é pique e... O que é pra descer? O joia da vida. Ok. É, mas eu gosto de jogos assim. Tem um ar de suspense o tempo todo. O Bioshock é muito bom, mas quando eu joguei não entendi nada da história. Eu cheguei a jogar uma vez. Eu gostei até. Eu nunca joguei. Eu tive oportunidade, mas nunca joguei. Eu até gostei, velho. Até gostei. Eu até tive oportunidade, mas... Talvez. É, filho. Do jeito que tu acha que amanhã eu vou amanhecer doente, velho. Não passa pra mim. Pode até morrer, mano. Vai, você era mais humilde. Humilde eu sempre fui. Nunca tive dinheiro. Hahahaha. Vamos lá. Eu só tô pulando esse tutorial aqui. Não enfrentei ninguém porque eu vi uma gameplay do zangado, tá ligado? E eu vi que se você morre logo no começo, já corta pro começo do jogo. Mas se você ignorar todo mundo, você já vai pra cutscene da hora. Sim. Aí você não perde uma cutscene legal. Aí eu queria ver essa cutscene. Eu deixei o Lucas. Eu ia comentar com ele que não tinha problema se ele morresse. Mas eu falei, bom... Pegou os equipamentos com rigs no arsenal. Onde é que fica esse tal de rigs aí? Aquele cara que você conversou ali atrás, mano. Que você falou me dá uma arma aí, lembra? Da hora. O maluco morreu, mano. Esse lugar aqui é grande pra cagar, mano. Que porra. Não, não tem jeito. A mina tem que ser atacada de qualquer jeito. É ali atrás mesmo, Lucas. É lá mesmo? Aham. Lá atrás, aí você entra naquele corredor. É aí, volta pra trás. Você passou de novo. Tem um corredor aí aí. Ai, que bichão aí, mano. Que muito louco. Sei lá, minha mina tá parecendo a Lara Croft, mano. Até no jeito de atacar, mano. E fica... E mira, com essa espada velha, aí você não vai cortar nada. Caralho esses bichinhos redondos aqui, mano. Olha só umas bolinhas com dente. Hum, sim. Nossa, tem uns bichinhos aqui que são sinistros, uns redondinhos. Aí, agora, Lucas, você pega suas paradas com o cara aí. Depois, conversa com a menina do lado dele. Eu vou upar minhas armas, vou caçar o papo de espada. Eu era assim, minhas armas tudo forte, as espadas eu nunca tinha upado. Me deu bom, mas é verdade, pô. Dá bom, pô. Só que aí depois eu falei, ah, mano, deixa eu upar esses trem aqui também. Aí tem uma espada que eu uso no meu char principal, uma espada de fogo. Bom, compensa upar essas armas aqui, na real. Compensa, pô, as iniciais aí dá bom. Com quem tá no comando? Uma bagulha, tem um bagulho de perguntas e respostas aqui, se você tá respondendo. Proteção, eu vou ganhar outra roupa agora, não? Você vai ganhar skin, né, cara, daqui a pouco. Você vai poder só mudar o jeito da skin. Cara, eu não vou pra escola hoje porque tô com o corpo todo doendo. E aí? Caralho, que da hora. O Bulgarizano tá falando ali que lançou o Mineirinho 2, velho. Nem fudendo. Poxa, é, mas ele não tava pra lançar mesmo. Não, sim, é isso que eu falei. Ele tá falando que lançou, velho. Muito doido. Se lançar pra Play 4, eu compro. Ah, não lança. Essa bolsa vai primeiro pra Steam, tá ligado? Sim, sim. E tem o primeiro pra Play 4, né? Não, tem não, pô. Não, isso que eu tô falando. Se sair pra Play 4, é certo. E pra Steam é, tipo, menos de 5 reais, né? Aí eu lembro que era algo assim, cara. Jornal. Vamos ver aqui. O jornal tá em português. Interessante. Como é que equipa essa roupa? Já equipou, né? Gostei da roupa, velho. Você viu que deu umas roupinhas lá de graça de DLC, né? Umas roupinhas paia lá, né? Sim, eu peguei. E aqui também tem a mesma parada do Horizon Zero Dawn, de você poder tirar o capacete, né? Ficar sem capacete no set. Sim. Tá, vambora. Tem que encontrar um tal de comandante aí. Vamos ver pra onde tem que ir. Comandante Ford. É, vamo lá. Tem um brother. Eu achei que você tinha começado com um guerreirozinho lá, que você pegou o caçador, né? Peguei, pô. Eu achei que aquele bagulho vai ficar pesado, mas eu não me senti confortável de pegar aquilo. Fala com comandante Ford. Ué, tem classe no jogo também, né? Inicialmente tem. Dá pra você meio que... Tipo, buildar o personagem do jeito que você quiser, mano. Tiazinha, parece a Carol do The Walking Dead, mano. Dá pra você pegar os anelos e dar um jeito que dá ítico, tá ligado? As explicações de armas servem para aumentar a força das armas de longo alcance. Quando equipar, a arma gera o poder de moda. Tem ou é só os negócios que você coloca no personagem? As armas são ativados para cidadãos, os ativos de modo alternativo e disparo da arma. E as características que você vai upar... Exposito para projetos poderosos que tem efeitos devastadores. Porque quando você ganha level, você não vai lá botar um ponto em força, um ponto em destreza. Você vai botar um ponto em características. Aí as características são lá... Ganhar 5% a mais de crítico, ganhar mais 5% de capacidade de bala na arma, ganhar precisão... O mod do caçador equipou direto na outra arma? Que boas testes! Mas dá para você tirar, pô! Você aperta X e quadrado. Aí você pode equipar na parada lá, se quiser. Mas lá mostra o que cada classe faz? Ou só depois que você criar e que você começa a partir, você vai descobrir? Mostra sim. Aí você tirou o mod da arma, aí você pode equipar. Tipo assim, para vocês entenderem. Esse mod de arma, pensa neles como fosse a cinza da guerra no Elder Ring. Vocês podem desequipar e equipar em outra arma. Tem, sem arma de boss. Algumas armas especiais, né? Mas é só dar o estilo normal que tenha a chance de acontecer isso aí? Como assim? De ativar o efeito da arma, hein? Ah, não, não. É, você usa a skill. Você tem que ter... Ela enche como se fosse uma barrinha de mana. Quando estiver no máximo, aí você consegue usar a habilidade. Mas tá cheio, hein, no caso, agora. Pera aí. Eu não tô entendendo. Eu tô jogando a qualidade da sua live aqui pra mim, pra mais alta. Só tá mil e... Só tá cento e quarenta e quatro P, mano. Ué. Não, a tiazinha é mó kuzona, mano. Ela... Você chega pra ela e perguntar. Por que que você confia em mim de fazer essa tarefa? Aí ela chega e fala. Ah, não quero perder ninguém do meu povo, não. Você não é do meu povo, então você que se foda, tá ligado? É tipo isso. Que arrombada, mano. Ela não tá nem aí pra você, velho. Tá certo. Aí agora você tem que ir na Ford de novo. Ela vai te dar uma chave. Tô louco. Você vai ativar uma parada. E eu e você já, pelo menos, já vai poder jogar junto, Lucas. Aí você vai ter que terminar o tutorial. Caraca, dá pra destruir o cenário, mano. Que doideira. Cara, eu sempre fico perdido nesse lugar aqui. Se eu posso fazer pelo menos o tutorial aqui. É, mas pego que eu sei só dá pra jogar de três, né? É. Mas pode jogar dois cada um, ué. Qual o problema? Dá pra jogar dois cada um, dois lá. A gente se intercala aí. Ai. Ó, roupinha da hora, hein. Ia ter que comprar de... Qual que é, meu tio? Ia ter que comprar de quatro pessoas também. Pois é, velho. É igual o... A forte pra mim que eu tô fazendo. É tenso. Normalmente é sempre nós quatro juntos. E a maioria dos jogos só é três. É. Mas sempre foi assim, a Frost Software também sempre fez três pessoas, tá ligado? Nem vergonha, velho. Podia aumentar pra quatro. Que ia ficar de boa sempre. Não, mas no Dark Souls 3 tem como jogar de quatro pessoas, gente. Não, mas aí, sabe o que que é? É, o negócio é mais jogar Fifa. O negócio é jogar Fifa. O negócio é jogar Fifa, dá pra jogar quatro pessoas, não tem erro, mano. Todo mundo se diverte. Fife em fim, aí, ó. Joga dois pra um lado e dois pro outro. É, joguinho top aí. Todo mundo sabe jogar, todo mundo gosta. Não tem erro. É, claro que você não, eu sou arrombado. Vai, fica embora daqui. Tá, onde é que fica esse terminal, Marco? É aquele lugar que eu não desci, que é nova? Não, não. Não, agora é... Você viu que tem uma pedra grandona que tem um metal circulando ela? Nem reparei. Eu achei bonita a arte gráfica do jogo, mano. Ela lembrou um pouco o jogo da Tealteo, mas não é ruim não. É bacana. É meio desenhado, meio cartunizado. Vê, você vai voltar pra trás e vai pra esquerda. Ah, não é com você que tem que falar, então não interessa. É aqui mesmo. É, vai direto. Aí, nessa sala aí, ô Lucas, que você tá. Ah, acabou. Aí tem um computador aí, à sua esquerda, que vai ativar aquela pedra grandona que tá do outro lado. Uá, olha o tanto de grana aí, viado. Vou quebrar todo esse cenário aqui, mano. Tem uns bagulho dropando aqui, velho. Bagulho de computador, mano. Bagulho de computador, mano. Bagulho de computador, mano. Vai tá na frente dessa pedra grandona. Ok. Do lado do computador, mano. Você bota a chave do lado e depois você vai no computador. Que doideiro. Sou escasso. Tô vendo um monte de bagulho jogado no chão aqui, mano. Vocês são um vacilão que não pega. Tudo otário. Ah, a gente tá numa espécie de armazém aqui. Esse não é o símbolo do jogo, na pedra? Uhum. Essa pedra aí é como se fosse a fogueira lá do Dark Soul. Entendi, entendi. Fogueirinha? Uhum. Ponto de salvamento, de... Enfim. E aí também tem o mesmo esquema. Os bichos, vai na fogueira, os bichos revive. É, só que aqui é interessante o seguinte. Bom, primeiro que todo mundo tem que sentar na fogueira junto. Mas dá pra sentar na fogueira e a gente continuar assim, sem a gente se mandar embora pra outro mundo. Mano, que porra do jogo estranho é esse. Poxa, mano. O jogo é da hora, velho. Tô gostando até agora. Eu tô explorando aqui, pegando um monte de recursos. Sucata, ferro, essas paradas, tá ligado? Quero é que você faz o tutorial logo, pra gente poder jogar junto. Não, aí é o seguinte, mano. Eu faço na velocidade que eu quiser, tá ligado? Porque aqui é eu que tô jogando, mano. Beleza, então. Você não me acelera não, que cada um tem seu ritmo, tá ligado? Esse que é seu argumento, né? Sua última palavra, né? Não, não é a minha última, ainda terá mais. Se continuar desse jeito, a gente continua não a meter no pé. Tá bom. Continue assim, doutor Henrique. Doutor Ricardo. Caralho, Henrique, aí você me fudeu, hein, mano. Da onde que eu tirei Henrique, mano? Caralho, mano. Henrique, você quer me fuder, parceiro. Você não quer picar o dedo no meu cu e fazer eu cheirar também, não? Porra. Caralho, mano. Henrique, ele acordou com o pé esquerdo hoje. Que isso, Henrique. Caralho, mas da onde que eu tirei Henrique, né, velho? E aí, mano? Caralho, que porra é essa Henrique, mano? Eu virei uma segunda pessoa agora, mano? Vamos adotar essa personalidade aí. Quando eu tiver arrombado, você pode me chamar de Henrique. Ué? Eu ganhei a armadura do bagulho lá, mano? Sim, é, você ganhou tudo agora. Caralho, tem umas armaduras aqui muito loucas. Olha que da hora essa armadura, mano. Ganhei todas as armaduras das clássicas, porra. É, pô, é a parada inicial lá, lembra? Que você pegou lá? Ah, do set, né? É. O Lucas, vai lá e... E chega lá no cristal e aperta quadrado. Tá, mas como é que eu equipa essas roupas aí? Aperta quadrado. Equipa, aperta quadrado em cima da roupa. Ai, te fudeiro. Mano, eu quero minha roupa, velho. Não, só depois. O Lucas tá pegando a roupa sua agora? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? É, encontre o reator Pro nível... Aqui não dá nada, não, mano. Inferior... Ah, sim, sim. Inferior da base. Nossa, o bagulho tá mó uma merda pra ler isso aqui. Pra encontrar o reator, então. Sim. Não muda muita coisa, tá vendo, Lucas? Mas é um... Um negocinho, né? Vamos colocar aqui pra ver como é que fica. Não, mas eu já tô no nível inferior. Por que que não... Beleza, e os pontos de característica que eu vi aqui, mas... É quando upa a level, tipo... Em vez da gente botar ponto... A gráfica característica é 10, então quer dizer que eu já tenho 10 pontos aí. Acho que você tá no nível 10 de características. Tenta upar. Acho que não dá não. Não dá pra me dar. Esses itens que a gente vai pegando aqui servem pra... Trabalho aqui, pra aumentar a redução de dano, essas coisas... Ganho de experiência, poder em mod, aliado, quando dentro do alcance. Oxi. Tô só dando essa merda. Trabalho aqui pra meus ovos, só sai fora. É, tá certo. A gente joga um mind pra jogar solo, né? Pra jogar cop. Alcance. Vagas, sombras, alcance de percepção do inimigo... Qual a compensa de upar aqui, mano? Então, aí... Vai depender muito do... Do que você for fazer, né? Eu gosto muito de... De upar uma 1 que dá 10. Eu já cheguei naquela merda ali, velho. Ah, geração do poder... Alcance do trabalho em equipe. Deixa eu pegar essas paradas aqui. Vou roubar um pouquinho de vida aqui. Beleza. Ficato e ferro. Acho que eu não posso ainda não, sei lá. Não dá não. Ah, não. Ponto, acho que é disponível, zero. É a soma de tudo que a gente tem, né? Essa merda aqui é o reator, que eu tô ligado. Quem que é esse cara aqui, velho? Foi eu, porra. Você tá metendo barro em mim, pau no cu? Dá dano, olha. Dá pra se matar o meu. Dá dano, porra. Dá pra matar o amiguinho aqui, porra. Fiquei dando mole. É pra isso que ele tá querendo que você jogue co-op? É pra te fuder, então? Ô, Lucas. Pai, pai, pai. Faz carinho ali no meu cachorro. Eu acho que você vai ganhar ele também, mano. É como um mod. Apenas amigos, né? Esse negócio. Ih, cara. O cachorro é doideira, velho. Na frente dele. Faz carinho nele. É doideira, mano. Você ganhou um mod? Dez minutos pra ativar essa merda, mano. Ah, não ganhou não, não ganhou não. Você tem que fazer carinho nele lá no mapa dele mesmo. Ah, o que que eu quero pegar aqui? Fala de novo, Pedro. Deslocou apenas amigos? É, apenas amigos. Não, mano. Configurações do mundo, deslocamento. É, deslocamento. Pô, mas e aí? Fala pra eu ligar o reator. Tô nos computadores aqui e não tem nada pra interagir, mano. É no segundo andar. Mas o reator é mais pra frente, cara. Você tem que descer umas escadas. Na base inferior. Eu tô aqui numa área que tem um monte de computador aqui. Tem tipo um núcleo aqui. Não, né? E ainda não. Você continua descendo mais. Eu não achei mais pra descer. Tem negócio de B1, B2. Você viu isso? Pera aí. Não tem como... Ah, tem aqui. Achei que não tinha como ver mapa, mas tem mapa no jogo. Se o jogo te dá mapa e você tá perdido, é porque você é um acéfalo. No meu caso, né? É. Exatamente isso. Tá certo. Caramba, o load tá demorando, hein? Porra. É demorado, velho. Tem hora que o load demora um pouquinho. Nem no PS5. O PS5 tá demorando, imagina o PS4. Mas eu acho que o load demora, na verdade. Porque o meu, talvez, pode ter terminado de carregar um pouquinho antes do Marcos. Mas só carrega quando os dois carregam, né? Não, mas tem outra questão, mano. Você tá esquecendo. Que quando você vai pra... Tipo assim, cada um tem um mapa. Cada um tem um mundo. Então renderiza automaticamente cada mundo, entendeu? Então ele tá produzindo o teu mapa. Que pode ser diferente do nosso, entende? Então não é só criar o mundo, né? É renderizar mapas com características diferentes, né? Poxa, cadê os bichos do jogo? Quero ver matança. Aguenta aí, meu irmão. Ah, esse tem que... A merda tá descida. Quebra caixinha, meu irmão. Parece um navio, mano. Parece um navio abandonado, banca. Agora encontrei, ó. B1, B2, reator. Aqui, nível do reator. E aí, meu irmão. É mais forte essa roupa? Ah, eu não gosto muito, não. Vocês já se perguntaram o que significa esse barato de B1, B2, F1, F2? F1 não é fumar um, né? É, e o B? Sei lá. O que? Onde você veio? Vem pra cá. É bolar um, né, mano? Você também, hein? Pelo amor de Deus. Vambora. O mapa desse jogo é que ele fica mudando o mapa constantemente. Sim. Igual eu comentei com vocês, é tipo meio aleatório, tá ligado? Aí, agora... É. Tem nada aqui, não. Tem nada nessa parte do mapa, não, não. Tem não. Aqui, ó, os bichinhos aqui. Ah, os bichinhos não tem chance, não, irmão. Sai daí, só. É, no começo ainda não. Porra. Toma um pipoca aí, irmão. Você não tem chance quanto o pai, não. Segura. Eu ganhei um outro potezinho que fica domado aqui, não sei por que que serve, eu não vou apertar. Acho que eu vou gravar essa bossa em gameplay, não vou fazer live não, hein. R3, ô Lucas. Você consegue marcar pro amigo, tipo, ó. Quando eu quero que você vá no lugar, eu só aponto e aperto R3, ó lá. Selecione o estilo. No caso, a gente tá em cal. Mas quando você tá jogando, ó, tipo, com outras pessoas aleatórias e tal, é assim que o pessoal se comunica aqui. Caçador, ex-cultista, sobrevivente. Qual que é a diferença de cada um de vantagem, assim, mano? Vamos chamar caçador de assassino, ex-cultista de maguinho e sobrevivente de guerreiro. Acho que dá pra ter um invaso melhor. Mas esse maguinho aí tá mais pra suporte. Ah, mas eu acho que eu vou ir de caçador, mano. Que ele tem fuzil. É que aí, tipo, a gente vai cada um com uma skill diferente, tá ligado? Ó o cachorro, ó o cachorro. Molado. Algum de vocês foi de caçador, ou tá de caçador? Do Lucas. Ah, então vou diferente do Lucas. Pra fazer uma parada... Uma parada diferente. Tá, vou de sobrevivente, então. Tô parecendo um Mandaloriano com essa roupa aqui, mano. Mandaloriano. É? Vamos equipar, então. Faltam 15 minutos ainda pra eu começar essa porcarizida. Porcarizida, não. Respeita o jogo Dark Souls de Tiga. Tá aqui a palavra mal do jogo, né? Agora tá... Respeita o jogo. Cara, eu só não tava animado, velho. Ué, mas como é que é que... E eu também confesso que é meio estranho o bagulho de Tiga. É, depois, Rico. Ah, depois? Tá. Ai, peraí. Pô, pô, viagem. Pô, cachorro, cachorro ou lá, Lucas? Cachorro é bolado que tá levando tudo. Pô, cachorro é assim mesmo. Eu quero esse cão, fi. Amigo do homem. Sai daí. Puxa, o cachorro tá sumindo na frente, levando tudo, fi. Segura. Ele tá nem aí, velho. Se jogar, não. Eu só deixei o cão, hein, velho. Eu não vou usar ele mais, não, agora. A gente tem que matar uns bichos também. Vamos ativar o reator, então. Ah, deixa o cachorro meter o pau, fi. Se foda, se foda. Depois de um certo tempo, né, ele sai fora. Ele sai fora quando ele morre ou depois de um certo tempo. É, tem umas caixas aí que valem a pena ficar alguém no mapa todo, hein, gente. Sim, pô. Bastante coisa. O jogo é meio escuro, mano. Deveria ter uma lanterninha, pelo menos, pra enxergar, né, mano. Na moral. Começou. Ah, esse jogo lixo que não te oferece recursos, mano. Aí é foda, né. Começou, já. Vamos lá. Vamos acabar de baixar o pau. Iniciar reator, ver registro de erros, realizar testes no sistema. Vamos realizar logo isso, Amélie. Se explodir, foda-se. E eu cansei aonde você tá. Lá no minimapa. Pinga aí. Pinga aí que dá pra ver. Ah, mano, tá. Aí, Wengie, tá vendo? Eu tô vendo é o símbolo vermelho que tava no mapa aí, mas o quê? É, ali é meio que a saída ali. Oh! Arrombado. Oh, esse barulho que deu, Lucas, é sempre um bicho mais forte, mano. Eita porra. Corre. Poxa, olha as ideias, mano. Toma na cara aí, ô, vagabundo. Aqui, ó, fica aqui nesse verde aqui, meu. É meio que o barulho. E os cheats? Você viu, né? Esse pessoal é o primeiro. Esse barulhinho é sempre isso, mané. Da esse barulhinho esquisito que deu, é um bicho mais forte. Ah, achei a... Você já fez os cheats já no começo do jogo, pô? Você começou pra classe de suporte, mano? Achei a mira bem bastante, mano. Não é tão ruim na família, mano. Comecei com ela pra ajudar, por isso, pô. E como é que usa o bagulho ali que eu não entendi até agora, velho? R1. A habilidade branca, né? R1. Já tá carregado, já, mano. A habilidade arma? É, aí a sua você vai começar a ver os bichos através da parede. Ah, o aimbot. É, tipo isso. Tem muito bicho na nossa volta? Não sei, não usei, hein. Ah, tá. Deixa eu só usar pra ver como é essa porra. Acabou? Acabou. Nossa, eu consigo ver também, mané. 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 É, pio. O riflezinho na cabeça é uma só, mané. Ah, nossa mina fala, mano. Da hora, só que ela fala de boca fechada. Esperava mais, hein. Os caras não trabalham nem na animação da boca. Ah, mano. Cala sério, hein. Cala a boca. Ah, mano. Se você quer jogar um jogo, você tem que, mano, jogar um jogo que preste, né, mano. Jogar esses lixos aí, mano. Pelo amor de Deus, né. Cala a boca, mano. Cala a boca, mano. Jogo bosta, mano. Os caras não mexem na minha boca, mano. Não tá nem aqui no meio do tiroteio que a gente tá falando aí, mano. Tô fazendo esse lixo de tutorial aqui, mano. Jogo pai que tem que fazer tutorial 10 anos aqui, mano. Cala no seu c... E quando um pega alguma coisa, o outro também ganha, mané. Eu pego dinheiro, você também ganha, tá ligado? Pronto. Eu tô com as caras, velho. Tô cheio. Tô com 4 itens no canto aqui já, mas não sei porque que serve essa porra. É, eu sei que do lado esquerdo, do lado direito, a caixinha é bala. Aí os outros eu não lembro de cabeça, não, velho. Tem que dar uma olhada pra lembrar. Eu vou usar pra ver o que é. É, tá aqui uma borna de fogo no chão. Que porra é? Aumenta o dano? Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Inventário. Tem a poeira de frenesia. Ah é, nossa, tem frenesia isso aqui, uma merda, tá? Remover a peste. Vamos descer mais pra ver o que tem aqui embaixo. Aqui tem um. Remover o efeito de infecção e aumenta a resistência à peste em 30%. Você tá com o bolso do sobrevivente também, né? Não dá pra mexer aqui ainda. Eu usei aqui a melee. Aí você ganha umas paradinha, tá dura. Fuga líquida. Ô, Marcos, isso daqui tem aquela parada de arma quebrar ou não? Não. Que bom. O máximo que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é acabar suas balas. Não, não, não. Digo arma de melee, de ataque mesmo, assim, tipo, espada, machado, essas coisas. Não, não, tem não. Não, não. Então beleza. Tem um baúzinho aqui. Ferro, sucata, poeira de frenesi, ferro. É. O da hora é que ganha tudo, tá ligado? Muito útil. Tipo, a saída, você já achou. Pra gente sair fora. A gente só tá andando aqui procurando mais recursos. E a hora que você quiser sair, você fala. Pulei essa porra aqui. O jogo travou. Pulei a janela, porra. Ah. Tava tentando entender o comando pra fumar. L1. O jogo tá dando umas travadas, mano. Aqui tá suave. É normal? Depende. Tem hora que dá umas lagadazinhas, mas... É, então. Dá umas lagadazinhas, mano. Acabou, mano. No mal, pega só isso por enquanto. É, aí... É, aí pra frente tem mais coisa. Ah, não. É, aí a saída é aqui, ó. Aquele buraco ali no chão. Mas acabou as coisas por aqui. Pode ir embora, assim. Não é. Pode continuar olhando, ver se acha mais coisa. Ou pode ir embora a hora que quiser também, pô. Tá bom? E aqui é caso. Tem tipo uma caveira numa porra aqui, ó. Mostra sempre o norte ou sul, sei lá pra baixo. Tipo isso. Não é nada demais. Ah, tá. É um boi, né? Não tem mais nada pra fazer, né? Eu tô achando que eu deixei um negócio de dragão. Ok. Tem pouco eu dou amizade também, porque tá ósseo. Ah, mas o jogo tá interessante, né? Gostei. Ah, mas o que você acha que você achou para comprar outras tesouras para suas famílias? Vê-se. Ace tem um próprio espaço. Entre nós temos vários tipos de tesouras. Mas aquela estona... Ainda não tem mais nada. Ainda não. Não tem mais nada. Ainda não. Voltei. Você tinha saído? Aham. Ah tá. Eu tinha avisado meu amigo Lucas que eu tinha saído. Ah tá. Entendi. Aham. Aham. Ah tá. Até agora eu tô curtindo. Achei da hora. Tem chefão nessa porra aqui? Acho que depois que a gente finalizar esse mapa aqui vai ser chefe. Aí ó. Fogueira. Tá. Vamos falar com a comandante Ford de novo. E aí? Aqui nós dois temos que sentar. Aí você viu que suas balas regeneraram tudo? Mas deve ter um limite pra isso aí né? Deve ter algum... Não, não. Sempre que sentar na fogueira ela vai regenerar. Todas as minhas balas? Todas. Ah. Bem Guti, então não tem aquele negócio de ficar farmando bala não. Feliz de ver que você tem o reáctor correndo. Ah. E eu vejo que o Reggie lhe deu com o Dragonheart. Ah. Ele não iria partilhar com um artefacto tão poderoso sem uma boa razão. Cuidado dessa poeira. Peste. É. A gente tem um bagulho que cura peste né? Mas também... Tem chefe e tem que... Quê? Tem que... Entendi não, manteiga também. Que porra essa. Tem chefe e quest também. Tem. Mas eu acho que você vai durar muito lá fora sem ajuda. Vem ver Riggs e McCabe. Esse bicho ali é zoado. Esse bicho ali é zoado. Tá vendo ali? Não. Tá. Vamos lá falar com você lá embaixo. Mata o bicho. Vou até liberar meu cachorro. Ah. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Um por aqui. Bicho, cadê essa porra? Ele fica teleportando. Qual que é, meu bom? Oi. Oi. Caralho, ele morreu. Cara, eu gostei do jogo, cara. Tá interessante, o Dags. Beleza. Vamos pegar as armaduras aí. Ah, agora entendi o que é o bicho. Olha o cachorrinho atrás dele. Porra. Morri. Poxa. Tá porra, filho. Caralho, velho. Morri. Puta. Tipo, dá pra você me levantar, tá ligado? Só não sei se você vai conseguir me levantar. E o que que eu tenho que apertar? Chegar em mim e vai apertar quadrado. Só que tem um bicho forte aí. É. Aí eu fui junto. Falei, moleque. Sinistro, velho. A escolha é difícil. Primeira morte. Primeira morte. Ô, Rick, você conseguiu finalizar o tutorial? É. Tô melhorando as armas aqui, que ele tá dando uns bagulho pra melhorar aqui, tá ligado? Ah. Agora eu não sei o que que eu upo aqui, mano. Eu vou upar a marretão aqui e a escopeta, mano. Não. Só deve ser upar o 1, se não me engano. Não. É que eu peguei bastante sucata, então eu tô upando o 2 aqui. Ah tá. Beleza. Eu upei só o meu riff. Eu não fiquei... Aquele que ficou atrás de sucata, eu não fui muito, não. Pronto. Upei duas vezes o rifle e uma vez o marretão aqui. Beleza. Caralho, aqui vai ser foda, velho. Cadê? Ah, não vai ter o bicho. Agora ele vai dar a roupa pra gente, a armadura. Vai não vai aparecer não? Tô vendo aqui pelo jeito não, hein. Tiozinho parece que tá triste, mano. Quem? Tiozinho falava contigo aqui dando a roupa, a armadura, parece que tá triste. Beleza. Um ferreiro, né? É. Caralho, pareço um... Catador de latinha com essa roupa. Hehehehe. Cara, o copo do jogador negro, velho. Você virou as fotos atrás de você, mano. Os bichos vem daqui de trás. E o João, já saiu do tutorial já? Se é que ele tá aí. Tá. É interessante, Marcos. Eu gostei, velho. Vamos tirar esse capacete da cara aqui, que eu achei... Você viu o barulhinho que ele vem fazendo? Tipo o bebê chorando? Sim. Meu Deus. O que é que tá vindo aí? Nossa, isso aí é ótimo. É um ponto já característico pra gente. Não vou parar essas características não. Depois eu vejo isso aí. Tá vindo, tá vindo. Mostra, esse é chato, mano. Vou usar esse aqui logo. Ele fica defendendo. Vou dar um pouco mais o brilho aqui, que eu acho que... Dá pra bater nele na hora que ele bate na gente. Ele deu bom. Já é. Deu bom, deu bom. Cristal de luminita, sei lá. Mostrar dano... Alguns itens pra você melhorar vai pedir isso aí. Não é extra capacete não, pronto. Beleza. Fale com... Quando eu usar a caixa de munição aqui, recupera a munição só pra mim ou pra você também? Só pra você. Ok. Esse roxinho ali é bom pra caramba, tá louco? Esse roxinho ali é bom pra caramba, tá louco? Esse roxinho ali é bom pra caramba, tá louco? Eu não sou um peddler, tá louco? Eu não abroço o traste. Ô cachorrinho é bom lado, segura. Munição de arma longa. Que? Peguei um anel. Grinaldo da reserva. Como é que ele ativa essa porra? Não, se é first start, olha lá o que ele faz. Ele já equipou direto. Aumenta as reservas de munição máxima pra todas as armas de fogo em 50%. Top. Tá bom. Nossa, denície. Nem queria não, queria. Caralho. Ganhei uma modificação de arma aqui. Nossa, esse daí é aquele bicho sinistrão lá, mano. Beleza, bora equipar. Olha o bicho novo aí. Já vou até chamar o cachorro logo. Nossa, ele tá atrás da gente. Tem um bicho ali atrás ainda. Tem um bicho atrás de você. Ué, não dá pra equipar? Ele tá porra, eu morri. Você morreu? Tem que equipar mod. Não, quase. Não tem. Disponível. Ah, dá pra eu tirar de um e colocar na outra. Eita porra, mano. Esse ataque dele é roubadaço, velho. Beleza. Olha o bicho aí, Marco. Caralho. É isso aí. Morri, velho. Fale com... Fale novamente com o Comandante Ford. Ih, carai. Vai ficar nessa de vai e vem toda hora, mano. Vamo logo. Quero jogar, mano. Tá enrolando pra caramba pra começar. Ah, mano. Esses raios, cara. Ah, mano. Não dava, não. Nem dava, mano. Caralho. Os bicho é bolado, hein, mano. Faz o seguinte, ô, Lucas. O... O... O Rick já tá terminando o tutorial, mano. Esperar ele terminar aí, já cola aqui com a gente. Mas e o João? Ele tá jogando aí também? Você vai jogar agora, João? Você já tá terminando aí? Você tem recursos suficientes pra melhorar uma arma ou armadura. Melhores armas, ajuda, tá, tá, tá. Mas aonde que eu vou melhorar essa porra? Lá no Setor 13. A gente volta lá, depois volta aqui. Pedro? Pedro nem tá aí. Deslocamento, né? É, Setor 13. Pronto. Eu já fui aqui, né? O bom que eu consigo também fazer essas paradas. Top. Gostei do copo do jogo. Interessante. O jogo é pica da puta, viu, velho? É difícil, Juan. Não é tão fácil, não. Rapaz... O bichinho do raio aqui é chato, mano. Chata pra porra esses bichos, velho. Não, até com os outros não. O problema não é o bicho do raio. O problema é que fica aparecendo bicho o tempo todo atrás ali pra ajudar ele. Pra te dar ideia, todos os boys são assim, mano. Não é só o boys. É sempre o boys e um monte de bicho. Vamo lá. Terminal de... A arma não podia ser tão bom assim, né? Tinha que ter um desbalanceamento. É. É por isso que a gente chama de Dark Souls de tiro, né, mano? Ah, aqui só dá pra um por vez conversar com o menino aqui. Como eu tô aqui conversando, você vai ter que esperar um pouco aí. Eu quero passar, mano. Eu quero passar, mano. Ou seja, eu botei a minha no level 5 já. Ah, mano. Beleza. Minha escopeta já tá no nível 5. Você já começou um char do zero também? Comecei, pô. Ah, beleza. Se eu entro aqui com o meu, não ia dar muito certo não, mano. Embora eu seja mais forte lá, os bichos mais pica também. E eu e o Lucas aqui começando, os bichos já tá meio descomplicados. Agora já tá pedindo ferro forjado. Não tem não? Acabou? Não. Eu tenho ferro normal. Agora tá pedindo ferro forjado. Pra mandar pro 6. Isso, isso mesmo. Deu pra botar pro 5 também. Deu pra botar a pistolinha pro 4. Quer ver? Esperar o Rick aqui. Depois eu posso guiar a gente pra poder pegar uma submetalhadorazinha boa ali. Vai ficar no lugar dessa pistola. Dá pra pegar já. Ah, então não compensava ter gastado na pistola. Você gastou na pistola? Gastei um pouco. Seguindo. Seguindo. A gente sabe que todo jogo sempre tem essa parada de ser substituído depois, né? É. Que coisa melhor. Aqui é o Lucas. Nesse bicho aqui, esse cara é mudo. E a gente só dá pra equipar na armadura designada. Gostaria de ver os seus produtos. Todas as suas notas, qualquer hinto de onde ele foi. Está lá. Se você quiser chegar no Atoll, ele pode ser o último que sabia como chegar lá. É, tá pedindo só coisas que eu não tenho aqui pra fabricar. É, então. Aí não tem esses pontinhos aí pra fabricar? Como eu tenho a DLC, quando a gente matar um boy, você vai ganhar também, mano. Dá hora. Aqui nesse cara aqui, ó. Você pode comprar cura, essas coisas assim, ó. Já é. Tchau, tchau. Tchau.